O governo do presidente Lula e agora da presidenta Dilma fizeram uma profunda modificação na política educacional e na educação brasileira. A primeira mudança relevante foi modificar o FUNDEF, que era o Fundo de Apoio ao Ensino Fundamental. Eles expandiram para a educação básica, o FUNDEB. Com isso, a pré-escola, a educação infantil e o ensino médio passam a receber recursos do governo federal e antes não era assim. Com essa mudança, nós pudemos ampliar significativamente a educação infantil, em dois níveis. Primeiro, a creche, de zero a três anos. Nós tínhamos no começo do governo Lula só 9% das crianças atendidas por creche. Hoje são 23%. E a presidenta Dilma lançou um programa muito importante de parceria com as prefeituras. O Brasil Carinhoso. O que é que constitui esse programa? Primeiro, a possibilidade da prefeitura se inscrever para a construção de creches. São creches de altíssima qualidade. Nós investimos aproximadamente um milhão de reais em cada uma dessas creches no processo de construção. E, portanto, a prefeitura tem que se inscrever e encontrar um terreno que seja compatível com a obra, o projeto arquitetônico é todo do MEC. Além de construção, nós já estamos construindo 5.500 creches. Vamos ampliar esse programa depois das eleições. Portanto, as prefeituras poderão acessar. Nós temos um compromisso de colocar 50% a mais dos recursos do Fundeb, ou seja, para cada criança que for atendida na creche do município, conveniada ou própria, para as crianças que estão no cadastro do Bolsa Família. Então, a prefeitura, sabendo quem são as famílias do Bolsa Família no seu município, se tiver criança de 0 a 6 anos e o prefeito levar para a creche, vai receber 50% a mais do que nós já repassamos através do Fundeb, vai dar quase R$ 4 mil por ano para cada criança. Além disso, nós aumentamos a merenda escolar. Fortalecemos agora com 67% de reajuste, exatamente nessa faixa etária. E a creche e a pré-escola, elas são muito importantes, tanto para a alfabetização, que a criança vai passar logo a seguir, como as chamadas habilidades não cognitivas, que são importantes em toda a vida. Quer dizer, além da abstração e da razão, a estabilidade emocional, a liderança, o foco no trabalho, a disciplina para o trabalho, são valores que você constrói nessa faixa etária. Então, é muito importante o compromisso com a pré-escola, com a educação infantil, com creche e pré-escola. A creche, nós já atingimos aí, são as crianças de 4 a 5 anos, 80% da população e nós podemos ampliar e tem recursos para isso. Segundo programa que eu recomendaria, além do Brasil Carinhoso, de entrar para valer nesse programa, lembrando que todas as crianças de 0 a 6 anos, as famílias receberão pelo menos R$ 70,00 por membro da família a partir desse programa, que é um projeto do Ministério do Desenvolvimento Social junto com o MEC. Então, esse é o primeiro capítulo, Brasil Carinhoso, parceria com o governo federal no Brasil Carinhoso, creche e pré-escola. Segunda grande prioridade é o programa que nós estamos lançando, que vai ser a alfabetização na idade certa. Quer dizer, que todas as crianças se alfabetizem até 8 anos de idade. No Nordeste, a média é que 28% das crianças não são alfabetizadas na escola entre 6 e 8 anos. E nós precisamos acabar com isso. No sul do país está em torno de 4, 5% apenas das crianças não são alfabetizadas. Se a criança não domina a leitura, a redação e as primeiras contas, ela não tem como evoluir depois na escola. Então, esse vai ser um programa muito intenso. Nós vamos dar a bolsa de estudo para os professores alfabetizadores, que são em torno de 300 mil no Brasil. Vamos fazer curso de formação, vamos fazer acompanhamento do programa, material didático. Já temos apoio das secretarias de Estado de todos os 27 estados e queremos que os novos prefeitos tenham um grande compromisso com esse programa. Esse é um programa para nova gestão. O terceiro programa é o Mais Educação. Nós já temos 30 mil escolas inscritas e o Mais Educação é uma jornada a tempo integral. Além dos 4 anos obrigatórios na escola pública do ensino fundamental, ele pode ter mais 3 horas complementares. O governo federal paga 3 refeições, paga monitores. São 10 temas que ele pode desenvolver nessas atividades complementares. Além, evidentemente, português, matemática, ciências. Temas como direitos humanos, cidadania, sustentabilidade e meio ambiente. São complementação, música, teatro, dança, poesia, cultura. Então, são esporte. E nós ocupamos o território da cidade, ampliamos o território educacional. Quer dizer, usamos o clube da cidade, se for necessário, uma praça pública para poder permitir essas atividades do Mais Educação. Esse é um programa também que tem tido muito êxito. Os índices do IDEB têm melhorado com as escolas que aderiram ao Mais Educação e nós repassamos recursos diretamente para a escola. Um outro programa novo do MEC, muito importante, é o Pronacampo, que nós lançamos agora no governo da presidenta Dilma. Nós vamos construir 3 mil novas escolas rurais, inclusive escolas com alojamento, para os estudantes, para os professores. Quando o município tem uma área rural ampla e o tempo de levar as crianças e trazer para a escola urbana é muito grande, nós vamos construir uma escola no campo e ele pode fazer, inclusive, uma semana de aula, uma semana em casa. Chama escola de alternância. Vai ficar tempo integral na escola durante uma semana. E, por isso, tem esses alojamentos. São escolas de grande qualidade. Nós estamos colocando computador nas escolas e temos o caminho da escola. São os ônibus escolares. Nós vamos começar agora a distribuir, nesse segundo semestre, uma quantidade muito grande de ônibus e, portanto, o município pode se inscrever para garantir o transporte escolar. Um ônibus extremamente seguro, 4x4 para a área rural, portanto, traçado para enfrentar a estrada de terra e que dá comodidade às crianças e segurança aos pais e é uma conquista republicana. Então, o programa Caminho da Escola e o Pronacampo, em que toda a formação dos alunos agora vai ser com material didático do campo. As raízes da terra, os saberes da terra, a cultura do campo, a formação dos professores voltada para fortalecer esse vínculo entre a população rural e a terra. E, por isso, é um programa novo o Pronacampo, com apoio de todos os movimentos sociais e que a maioria das prefeituras vai começar também a participar a partir de agora. O outro programa fundamental é o Ensino Médio. São dois programas. O Ensino Médio Inovador, que é uma forma de flexibilizar o currículo, de melhorar o currículo. A maioria das prefeituras não tem Ensino Médio. E, paralelamente, o Pronatec, que é o Ensino Técnico Profissionalizante. Os novos prefeitos têm que ter compromisso de levar o Pronatec para a sua cidade. Seja para a população que está no Bolsa Família, fazer cursos de formação profissional para se reinserção no mercado de trabalho. Seja os alunos que estão no Ensino Médio, no contraturno, fazerem cursos de especialização técnico e profissionalizante. Nós temos parceria com o Senai, com o Senac. É um programa muito amplo. Nós já estamos com 1,2 milhão de matrículas e queremos chegar em 2014 em 8 milhões de matrículas. Então, esse é um grande programa para os jovens do município. Pronatec, Ensino Técnico Profissional, para eles já entrarem na universidade com uma formação profissional ou irem para o mercado de trabalho com melhor chance de ter uma melhor remuneração. O outro projeto importante é o ProUni. Nós estamos com mais de um milhão de bolsas de estudo e nós vamos ampliar agora esse programa, mais bolsas de estudos no ProUni e o FIES. O ProUni é uma bolsa integral nas universidades particulares. Ele faz o Enem e pelo Enem ele se classifica se tiver renda baixa e for aluno de escola pública. Nós vamos fazer também o FIES, que é um financiamento onde nós financiamos integralmente o curso que ele fizer em uma universidade particular. Ele tem um ano e meio de não precisar pagar nada depois que ele se forma e pagará durante 16 anos. Como a taxa de juros é 3,4% sem correção monetária, ele vai pagar 40% do valor de curso diluído em 16 anos. Então, é um programa de grande apoio. Se o aluno for um estudante de medicina e for trabalhar no SUS, não vai pagar nada do financiamento. E se ele for ser professor na rede pública, em licenciatura, pedagogia, também não terá que pagar nada da dívida. Eu terminaria ainda que nós temos algumas iniciativas como a Olimpíada da Matemática, Olimpíada do Português, que estimular as escolas a participar dessas Olimpíadas, focar na qualidade do ensino, é um passaporte para o futuro, para essa juventude, porque eles ganham bolsa de iniciação científica, vão poder estudar os melhores classificados. Hoje são 4.500 alunos que ganham bolsa na matemática e eles vão poder fazer todos os cursos ligados à matemática, física, com complementação pelo Ministério da Educação. Nós estamos estimulando esses novos talentos. Finalmente, nós temos o programa Ciência Sem Fronteira, que são os melhores alunos do Enem, nas melhores universidades do mundo. Então, todos os alunos que tiraram mais de 600 pontos podem se classificar para Ciência Sem Fronteira, os editais são recorrentes e vocês vão poder ter estudantes na sua cidade, estudando nas melhores universidades do mundo. E, por último, eu quero dizer, a educação, ela é a política mais importante para o futuro. Ela é a base da sociedade do conhecimento, uma educação de qualidade, técnica, profissional, olhar a escola, estimular a tempo integral com mais educação, olhar a creche nas crianças, olhar a pré-escola, olhar a qualidade do ensino, escolher bons diretores, boas secretárias de educação. Isso atrai investimento. Isso permite que a cidade atraia a nova indústria, novas empresas, gerando mais emprego e projetando o município para o Estado e para o Brasil. Portanto, boa sorte e nós estaremos sempre abertos no MEC a ter uma relação republicana e parceira para fortalecer a educação.